No último dia 22 de agosto, o programa espacial brasileiro sofreu seu mais duro golpe, a explosão do terceiro protótipo do VLS-1, veículo lançador de satélites, no centro de lançamento de Alcântara, no Maranhão. Foi o pior acidente ocorrido durante o desenvolvimento do programa e teve como resultado 21 mortes. Ainda não se sabe o que aconteceu. Os familiares das vítimas já se manifestaram a favor da continuidade do programa espacial, mas querem informações concretas sobre as causas do acidente. Nós aguardamos que a Câmara possa ajudar também a esclarecer oficialmente o que aconteceu, porque isso também nos tranquiliza e também nos dá apoio para prosseguirmos o processo. Nós já também temos a pessoa responsável pela associação que vai prosseguir no processo. O ministro da Defesa, José Viegas, descartou na audiência pública da Câmara a possibilidade de sabotagem. Ele lembrou também que ao longo das várias décadas de atividades espaciais, o Centro Tecnológico da Aeronáutica realizou o lançamento de centenas de foguetes de sondagem e dos dois primeiros protótipos do VLS-1. E nunca houve acidentes com pessoas. As perdas humanas não se repõem. E isso é uma dívida que nós temos com relação às famílias que nós só podemos pagar com solidariedade. Mas as perdas materiais têm que ser repostas. A estimativa mais recente que nós temos, ainda muito preliminar, é de 130 milhões. Vamos utilizar essa tragédia, essa dramática lição, identificar os erros e fazer tudo possível para que eles não se repitam. Não apenas deste governo, mas dos governos seguintes. Para que isso não seja uma política de um ou de outro governo, mas seja a política do povo brasileiro, uma política permanente. As investigações sobre as causas do acidente devem ser concluídas em 30 dias. Apesar da explosão em Alcântara, o ministro da Defesa disse que a expectativa é de que no máximo em 3 anos, o Brasil esteja pronto para o lançamento do quarto protótipo do VLS-1.